Oi, este é o programa de número 2 do Terra Incógnita Classic. Na verdade, ele teria sido o número 1. O primeiro, como vocês já devem ter visto, que foi ao ar alguns dias atrás, é sobre Vampiros do Espaço, do Colin Wilson, e a sua adaptação para o cinema, Life Force, Força Sinistra, do Tobe Hooper, que eu fiz porque eu tive a vontade de comemorar com vocês os 666 assinantes deste canal. Foi muito bacana ter feito isso, eu rapidamente reli o livro, vi pedaços do filme, e pude bater um papo com vocês aqui rapidamente. Mas desde o começo do ano, eu estava querendo lançar este Terra Incógnita Classic com um livro que eu estava me devendo há muitos anos a leitura, consegui ler, consegui não, foi uma delícia, foi uma maravilha, coisa de poucos dias, e eu senti que tinha que apresentar este livro para vocês o mais rápido possível. Infelizmente, eu estou fazendo isso hoje por um motivo muito triste, porque a autora deste livro faleceu no dia 1º de abril. Eu estou falando de Dream Snake, da autora americana Vonda McIntyre. A Vonda nos deixou no dia 1º de abril, aos 70 anos, com, se não me engano, câncer, uma pancreatite, uma coisa naquela região abdominal, que foi detectado há menos de dois meses. E aí, as três semanas, foi para uma clínica para ter os cuidados lá, mas ela já estava em estado terminal. Eu tive o prazer de conhecer a Vonda quando fiz a oficina Claring West em Seattle, em 2013. Para quem não sabe, a Vonda, junto com o também já falecido Robin Scott Wilson, foi uma das fundadoras da Claring West. E ela fazia questão de recepcionar os alunos todo ano, ela não abria os trabalhos, mas ela aparecia no meio, na segunda, na terceira semana, e ela fazia questão de fazer um trabalhinho, uma brincadeirinha com a gente, sempre entregar um bichinho tricotado. No caso, a gente podia brincar, ela dizia que era uma forma fractal, né? Parece meio que um repolho, parece também um bicho do mar, uma anêmona. E a gente brincava dizendo que era o nosso querido particular Cotulho. A gente brincava, às vezes botava na cabeça, dizia que se fazia isso aí, acho que dava circulação, dar ideias. Eu até pensei, eu ia brincar com vocês isso, eu ia fazer aquele famoso abertura do... que era a abertura do programa, o Vamos Lá, eu ia fazer com isso aqui na cabeça. Agora eu estou mostrando aqui para vocês, mas eu não senti vontade de fazer uma brincadeirinha na abertura, né? Por motivos óbvios. Isso é uma lembrança muito bonita, muito gostosa, né? Eu estava no meu quarto, agora vai ficar aqui no meu escritório, e é legal olhar e lembrar que a gente faz parte de uma comunidade, nós, escritores de ficção científica. Leitores também, os leitores fazem parte dessa família. Como escritores, a gente chega num momento em que é muito bacana a gente ter o carinho de outras pessoas. O americano não é um povo particularmente carinhoso, mas ele é muito caloroso. Esse tem uma diferença, né? O carinho, muitas vezes, se manifesta de maneira física, e o americano não é tão físico. Agora, ele dá amostras de amizade o tempo todo. Nas várias ocasiões que eu encontrei muita gente, mais da minha faixa etária, um pouco mais velhos, como o Mark Laidlaw, autor cyberpunk da primeira geração, também criador de jogos, o Half-Life, por exemplo, é um dos criadores. A Elle Timmel Duchamp, também, que é a dona da Aqueduct Press. A Eileen Gunn, ele foi atrás da Eileen, que eu fiquei sabendo do falecimento da Wanda. Então, todos esses autores e autoras são pessoas geniais, e são muito calorosas. Zanise Shaw, também. Vou falar sobre algumas dessas pessoas nos próximos tempos, aqui. Hoje, nós vamos falar um pouco da Wanda e do seu livro Dream Snake. Dream Snake é um livro de 1978, que ganhou o Hugo, de 79. Ele é baseado numa novela chamada Of Grass, Mist and Sand, que ganhou o Nébula em 74. Uma novela de 73. Esse livro é um livro que eu considero um dos mais bonitos que eu li de ficção científica e, talvez, de literatura de modo geral na minha vida. Porque ele é muito bonito, ele é muito bem escrito. Existem poucos autores que eu considero realmente estilistas, né? Pessoas que cuidam da forma tanto quanto conteúdo na ficção científica. Temos alguns autores que estão, pra mim, no meio do caminho, equilibrados, mas não menos geniais, como o que instalei Robinson. Mas tem uns três ou quatro que eu boto na linha de frente. Entre eles, Samuel Delany, David Zindel. O Zindel, eu já falei, foi o primeiro programa de Terra Incógnita, três anos atrás, que eu falei sobre Neverness, que pra mim é um dos meus livros preferidos, um dos meus livros do coração. E, além deles dois, temos John Crowley. Eu ainda vou falar muito de John Crowley pra vocês. Em particular, o livro dele é Little Big, que é um clássico da fantasia, que me marcou muito, anos e anos atrás. E Dream Snake, da Wanda McIntyre. A Wanda escreve aqui uma história muito bonita de pós-apocalipse. Mas vejam, é possível fazer um pós-apocalipse que não seja necessariamente distópico. É um mundo, em grande parte, desértico, por causa das armas nucleares, séculos antes. E a personagem principal, que é a Snake, é uma curandeira. E essa curandeira, ela tem três cobras que ela cria, e que ela anda sempre, né, ela vaga por esse mundo, com cavalo e com três cobras. Essas três cobras, elas são capazes juntas de produzir certos tipos de veneno que ajudam a curar as pessoas. Então, a gente vai vendo que parece uma coisa tribal, né? E ao pouco, ao longo da narrativa, você vai vendo que não, ela é uma tremenda engenheira genética. E a cidade de onde vêm os curandeiros, onde ela estudou desde muito cedo, depois saiu pelo mundo para curar as pessoas, é uma cidade que tem uma tecnologia avançada. Uma tecnologia avançada que a gente talvez reconhecesse como uma coisa meio renascentista. Não tem aquela tecnologia avançadíssima dos filmes de ficção científica, mas as pessoas trabalham muito com biotecnologia. E o livro é muito bonito, é muito bem escrito. Ela vai contando aos poucos a história, não só da Snake, como de pessoas que ela vai encontrando ao longo do caminho. Ela vai recebendo pequenas generosidades, cometendo pequenas generosidades, ela se apaixona por um habitante de uma aldeia. E aí, a história do começo do livro, isso não é um spoiler, né? Na verdade, é todo o motivador do livro. Nessa primeira aldeia, ela vai curar o menino e a tribo tem fobia de cobras, fobia mesmo. Eles não conseguem se aguentar e acabam matando uma das três cobras. Ao fazer isso, eles perturbam todo o equilíbrio dessa relação da curandeira. E a curandeira, inclusive, ameaça entrar em surto. Entrar em colapso. Mas, de novo, o livro não tem estereótipos. A curandeira, ela respira, ela segue em frente, ela segue o seu caminho, ela briga com as pessoas, ela faz as pazes, ela tenta entender, às vezes ela não entende mesmo, ela é extremamente inteligente. Aliás, os principais personagens dessa história são mulheres, né? E eu admiro demais a Wanda McIntyre por fazer personagens incríveis, maravilhosos, com os quais você se identifica de cara. Ela encontra uma menina que sofreu abuso, ela acolhe essa menina, ela tem as suas dúvidas a respeito do que ela deve fazer. Ela nunca tem dúvidas morais, isso é interessante. Ela tem uma espécie de compasso moral, como se diz em inglês, né? Bússola moral. Mas ela é uma pessoa que se questiona o tempo todo, né? Se o que ela está fazendo, mesmo sendo moralmente certo, é correto, dá para conviver com as consequências daqueles atos. Então, é uma história que trata muito de consequências dos atos. Ela se apaixona por esse cara, ela vai embora, não fica com ele, mas ele decide que ele precisa ir atrás dela. São personagens que fazem as coisas, às vezes, no impulso, mas ponderam muito as suas atitudes, sempre cientes das consequências. Eu estou fazendo aqui uma análise, estou pensando num outro livro que não vai entrar no Classic, mas vai entrar em breve. Estou escrevendo uma resenha para uma revista americana, então eu não vou poder falar dele agora, que é um livro também escrito por uma mulher, por uma autora britânica nova, chamada Kate Mascarenhas. E a Kate, ela escreve, só tem personagens femininas no livro. E todas elas são incríveis, são fantásticas. Mas a gente poderia dizer assim, ah, mas não poderia ser escrito por um homem? Não sei, honestamente eu não sei. Eu acho que o livro tem umas sacadas tão bacanas de atitudes que eu acho que só uma mulher tomaria. E eu estou tentando não ser preconceituoso aqui, nem estereotipado. Eu realmente acho que mulheres são muito mais inteligentes que homens, são muito mais sacadas, eu acho que se dependesse delas, a gente teria guerras? Não sei, talvez tivéssemos. Mas eu acho que o mundo seria bem diferente. E acho que um matriarcado seria mais interessante de se viver, para homens também. Nesse livro, não é aparente que haja um matriarcado, mas que em algumas cidades, como a cidade da qual ela se originou, homens e mulheres têm rigorosamente o mesmo tratamento. Se tratam igual e não conseguem nem conceber um mundo onde mulheres sejam tratadas de maneira inferior. Mas ela vai conhecer várias aldeias e vários nômades do deserto que pensam um pouco diferente. Apesar disso, ela encontra parcerias... No deserto, ela encontra uma época, porque ela encontra um trisal, ela encontra uma relação poliamorosa de dois homens e uma mulher. Que tem uma relação ali onde todo mundo se ama. E isso é muito bacana. É 78 isso, não esqueçam. É um livro que é pequeno, é um livro que vocês vão ler em poucos dias, é um livro de 270 páginas. E como eu posso falar mais alguma coisa, né? Eu não vou dar spoiler, não vou falar o final. O que eu falei até agora são duas ou três cenas do livro. É um livro que vocês devoram, mas se fosse vocês, não devoraria. Eu leria devagar, saboreando, porque é um livro gostoso, é um livro prazeroso. E é um livro que faz você sonhar também. Não é à toa que chama Dream Snake. Esse livro saiu em português de Portugal, não tem edição, não sei mais onde isso encontra, eu acho que ela é da Europa América, não tenho certeza. Nunca saiu em português do Brasil. É um livro que eu recomendo fortemente para as editoras, que são editoras bacanas, como a Morro Branco, por exemplo, que estão publicando muita autora. Eu acho que seria muito legal fazer essa homenagem à Wanda McIntyre. Ela também escreveu um livro de poucos anos atrás, deixa eu ver se eu consigo lembrar agora, tem aqui a informação na web, que é o penúltimo livro dela, se eu não estou enganado, que é o The Moon and the Sun. Na verdade, ele é de 98. Ganhou o prêmio Nébula de 98, foi indicado para o Locus, e também foi indicado para o James Tripte Award. Esse livro foi adaptado em 2015 para o cinema, com Pierce Brosnan. O filme se chama The King's Daughter, A Filha do Rei, e esse filme até hoje não saiu. Esse filme está parado por questões de produção, eu peço que ele já está feito, e não encontrou, acho que mudou de distribuidora, a distribuidora faliu. E o filme tem um elenco legal para caralho, não é só o Pierce Brosnan não, acho que tem o Ben Kingsley também, se não me engano. É um elenco muito bacana, é um romance histórico, mas que tem um pouquinho de fantasia. Então isso é interessante. E ela acabou de escrever um romance, ela deixou, literalmente, ela acabou de revisar dias antes de morrer um romance novo. E que a Nisi Shaw está lendo e está adorando, disse que é sensacional. Então acho que ano que vem a gente vai ver esse livro da Vonda McIntyre por aí. Mas esse livro, infelizmente, o James Neck está esgotadíssimo em papel. Eu encontrei isso aqui em Seattle, comprei isso aqui em 2013 em Seattle, e só fui ler agora, meia culpa. Mas tem no... Eu ia falar Netflix, olha só. Tem na Amazon Kindle Brasil, em inglês. Podem baixar que vale a pena. Eu fico por aqui agora, e eu espero que vocês tenham aproveitado mais essa dica. E é isso. Vamos valorizar os nossos autores daqui, de fora. Vamos tentar valorizar enquanto eles estão vivos. Eu lamento muito não ter falado antes, em janeiro, desse livro. Quem sabe talvez ela tivesse ouvido falar, eu tivesse comentado com ela dessa crítica. Eu era amigo dela pelo Facebook também. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer mais. Muito obrigado, e até o próximo programa. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL